Salve, salve galera! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim! Olha só galera, essa dica é pra você que já tá cansado do Facebook, pesado do Facebook travando, do Facebook gastando memória aí do seu smartphone. Hoje eu vou apresentar pra você o Mini for Facebook, que é esse aplicativo aqui que eu já instalei, mano. Esse aplicativo aqui, ele tem cerca de 10 megabytes depois instalado aí no seu smartphone. Então, super leve de fato, ao invés do Facebook padrão gastar lá 500, 600 megabytes, esse aqui só vai gastar 10. Show de bola então! Bom, vou abrir aqui ele e vou mostrar algumas vantagens que esse aplicativo tem sobre o padrão, combinado? Bora conferir então! Antes, deixa aquele like pra fortalecer esse vídeo novo aqui, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações, logo abaixo vai aparecer opções, tocando em opções, você veja lá se está marcado todas. Se estiver marcado todas, clique em ok, aí sim você vai receber todos os vídeos novos aqui do canal PlayAndroid. Abrindo aqui o aplicativo pra vocês conhecerem, mostrando as vantagens pra vocês. Aqui eu já fiz o meu login certinho, bacana. É o seguinte, pessoal, o aplicativo tem tudo que o padrão tem, tudo. Você pode fazer tudo que fazia lá no padrão, aqui neste detalhe. Este é mais leve e agora eu vou mostrar uma coisa que ele tem aqui que o outro não tem. Ele tem o Messenger integrado, olha só, clicando aqui no chat, você pode fazer uma conversa dentro do aplicativo aqui, você tem que instalar o Messenger. Isso é show de bola, meu brother, show de bola lá, enviai mensagem aqui dentro mesmo. Bacana, Messenger acoplado. Voltando aqui, mostrar mais algumas vantagens deste aplicativo. Indo aqui em configurações, vamos lá. Você vai até preferências, show de bola. Aqui em preferências você tem dois modos de bateria aqui que você pode ativar. O primeiro modo ele vai deixar o seu Facebook mais rápido e vai drenar a bateria. Tá certo? Olha lá. É esse modo aí que eu marquei. Desmarcar ele aqui. E o segundo modo é para você economizar a bateria instantaneamente, beleza? Clicando aqui, o app automaticamente irá economizar a bateria. Recomendo que deixe aqui na primeira opção, pessoal. Que aqui o aplicativo vai ficar mais rápido e ainda assim treinando bateria. Show de bola. Então está aí três vantagens de se usar o Mini for Facebook. Primeira delas, pelo fato de ele ser leve. Segundo, por ter o Messenger integrado, sem a necessidade de instalar o aplicativo Messenger fora do Facebook. E terceiro, os modos de economia de bateria. Deixando o aplicativo mais rápido e drenando a bateria. Ou economia total de bateria sobre o app. Show de bola o aplicativo? Show de bola. O link vai estar lá na descrição do vídeo. Experimente você também. Vai que tu gosta, né, brother? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Salve, salve, amigos. Tudo certinho aí com vocês? Espero que sim. Pessoal, voltando aqui com as promoções da GearBest. Hoje eu vou apresentar para vocês esse smartphone que está em promoção aqui. Olha só. De acordo com o preço do dólar hoje, esse smartphone está saindo por R$ 840. Apenas com este link aqui. Esse aqui é o Octetel K10, ok? Ele tem 1100 amperes hora de bateria. Vai com carregador turbo de 5 volts. Sua tela é de 6.0, brother. Olha só. E ele conta com processador P23 Octa-Core da Helio, cara. Olha só. Mais algumas especificações do aparelho que surpreende também. É. As suas duas câmeras traseiras de 21 megapixels e outra de 8 megapixels, brother. Que show de bola. Conta também com impressão digital. Bateria 1100 amperes hora. Olha só como eu já disse, hein? Com processamento da Lp23. Olha só. Fone de ouvido aqui que é show de bola, cara. É o KZZSR. Ele está saindo aqui. Vamos ver o preço desse fone aqui, ó. Clicando ali você vai ser retirecionado aqui. Vai ser por R$ 57,00 esse fone de ouvido. Bacana. Eu estava vendo alguns vídeos na internet e me surpreendi com esse fone de ouvido, brother. Olha só. Alta tecnologia aí no seu áudio, meu. Muito show de bola mesmo. O link também vai estar lá na descrição do vídeo. Para fechar, essa super promoção que a Gearbest nos mostra aqui. Novo ano de 2018. Chegando na Gearbest com muitas, mas muitas promoções. Essa é uma sala flash. Tem tempo para acabar essas promoções aqui. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo também para você conferir a sala flash aqui da Gearbest. São braceletes inteligentes, celulares de todas as marcas chinesas que você imaginar. As melhores marcas chinesas como Xiaomi, Oni Plus. Olha só o Oni Plus 5T em promoção aí. Olha só o Lenovo também aí. Você vai encontrar um notebook da Xiaomi. Olha só com preço especial. Lenovo também com um laptop game super bacana, lindão aí também. Então pessoal, o link dessas três promoções estarão lá na descrição do vídeo. Não perca. Clica lá para conhecer. Gearbest. Gearbest. O canal Plendroid recomenda.